Aê gurizada, sou uma emoção nova, meu nome é capivara e eu que vou mandar nessa bagaça, tá ouvindo? É isso mesmo, olha a arvorezinha do ser da Riley, vou deixar ela de capivara, peraí, ô Tédio! Não, tem que deixar, tem que deixar outra, ó Tédio, é aquela lá de capivara, essa aqui, ô Tédio, para de mudar Tédio! Não, é azul, cansei, uuuh, é a mesa de comando, a raiva e o nojinho tão aqui, Eu quero controlar, eu quero controlar, vou sentar aqui até vocês me deixarem controlar, a nojinho tá em cima da mesa de controle, onde que a raiva tá indo? Onde que a raiva tá indo? Oh, agora dá pra mudar pra capivara, esquece, a mesa é minha, não, mas pera, onde a raiva foi? Ele descobriu um lugar melhor, acho que eu tô vendo a raiva ali na produção de sonhos, eu tenho que ir lá, vou correr, vou correr, vou correr! Não, pera, não tava aqui, olha a raiva ali, ah, ali, ali, aquele pontinho, ele voltou, ele voltou, oh, raiva, eu te achei! Uh, o que que será que tem na produção de sonhos? Tô vazando da produção de sonhos! Oi, raiva, ô raiva, eu vou fuçar lá na produção de sonhos, vou ver o que que tem de legal, ah! Ui, vou correndo até a produção de sonhos, o caminho alongou! Finalmente, a sala de produção de sonhos, mas eu acho que a Riley tá acordada, então eu não vou poder fazer nenhum sonho legal, será que ela pode sonhar acordada? Ô, Riley, tá me escutando, menina, tá me escutando! Ah, não escuta nada, não, ela tá acordada, não dá pra produzir sonho com ela acordada! Ah! Não posso nem sentar na cadeira de diretor e dirigir o filme, olha só capivara! Eu vou é pra outro lugar! Eu vou pra terra da imaginação, que é muito mais legal, tem muito mais coisas pra fazer, e não tem ninguém pra me impedir, ui, o trem, o trem de consciência, o trem de pensamento, não sei, tem um monte de coisa empacotada aqui, tinha uns docinhos pra lá, não tinha? Olha, raiva, meu amigo! Oi, raiva, tudo bem com você? O que que você tá fazendo? Ai, capivara, quer ver um truque? Aqui na terra da imaginação, alguém, você não tinha que... ué, tem dois raiva, um pulado em cima da cabeça do outro! Tem dois raiva, raiva, agora é pra você tá lá! E aí, gostou do meu truque, olha outro aqui! Tem uma raiva na minha cabeça! Aaaaaaah! Isso foi medonho, mas eu vou explorar a terra da imaginação agora, sem raiva nenhuma na minha cabeça! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Olha ali as vitórias que a Riley fez no futebol, mas ela não jogava hockey ou alguma coisa assim? Eu quero chutar uma bola! Ah, essa bola tem pedra dentro! Olha, invejinha, aonde você vai? Ela é muito rápida, eu tenho que correr atrás da invejinha, o que que você tá fazendo? Não, gente, capivara! Poxa, invejinha, eu esperava isso do raiva, não de você! Tem uma pista de obstáculos aqui no reino da imaginação! Eu sempre achei que fosse um negócio muito mais simples, mas tem obstáculos para a sua imaginação! Ali, é o mundo da pré-escola, onde tudo tá pré-escola, tinha! Isso não ficou muito claro, né? Mas enfim, eu vou lá no mundo da pré-escola, olha, até achando Dory! Eu vou lá pra sede! O Raiva tinha voltado pra cá, não tinha? Só tô vendo três ansiedades, duas invejinhas e nem o Raiva! Cadê? Onde tá o Raiva? Ele é muito mais legal que você, ansiedade, você... Oi, o Vergonha, oi, Vergonha, tudo bem? Ai! Ah, o Vergonha me jogou pra longe! Eu morri! Eu tô morta! Ah! Tudo bem, é o Raiva ali! Ai, o pessoal fica mudando a arvorezinha! Eu já falei que tem que ficar na cor da capivara! Aqui! Essa é a cor da capivara! Isso! Por que eu não consigo parar de pensar em capivaras? E aí, Alegria, me ensina como mexer direito nessa mesa? Ah, eu não sei, tem muita capivara bonitinha! Não tem muita expertise! Deixa eu mexer aqui! Oi, Alegria, deixa eu te dar um cheiro! Não, ansiedade, vai embora! Tá ficando estranha! Tem duas ansiedades! Deixa que eu controlo a mesa aqui! É... Só que eu acho que a gente tá controlando a mesa ao avesso, não tá não? Ah, é pior! Tá do avesso! É, Alegria, tá fazendo o quê? Tá pensando em capivaras? Isso, cara, de novo, vai embora! Ai, eu tenho que ir pra onde a Raiva foi! Volte aqui! Tchau, capivara! Tô dominando! Ah, sai daqui, inveja! Tá tudo dominando! Tô dominando! Tô dominando! Tô tudo dominando! Tô tudo dominando! Ah... Mas que diabo ficam mutando a minha arvorezinha! Tem que deixar na corda capivara! Cadê? É aqui! Essa é a corda capivara! Tchau, tchau!